Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E ó, galera, seguinte Hoje eu vou fazer mais ou menos um vlog aqui pra vocês Mostrando um pouco do dia de gravação da Elo, tá bom? Hoje é dia de gravação da Elo E, como vocês sabem, a gente não está mais lá na mansão Elo, na Bahia O grupo Elo finalmente voltou para a casa do Enaldinho, exatamente A gente sempre gravou lá na casa do Enaldinho e tudo mais Só que aí a gente deu uma parada de gravação lá pra ir pra Bahia, entendeu? Pra ficar gravando alguns vídeos na Bahia com vocês e tudo mais Alguns vídeos que, inclusive, já saíram bastante Até pouco tempo atrás estava saindo vídeo da Bahia ainda Porém, agora o grupo Elo voltou pra casa do Enaldinho e eu vou levar vocês comigo hoje, tá bom? Vou levar vocês comigo lá pra vocês verem mais ou menos como tá Claro, nem todos os integrantes do grupo Elo vão estar lá Mas vocês vão ter um pouquinho do gostinho de como é o grupo Elo chegando na casa do Enaldinho, fechou? Então, eu vou acabar de me arrumar porque daqui a pouquinho o motorista já vai passar aqui pra me buscar Então, deixa eu me arrumar lá Inclusive, meu bem Tá indo Estou saindo Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de nada, daqui a pouco eu tô aí de novo, de novo Daqui a pouco já tá aqui Inclusive, não tá escuro não, tá, gente? Tá bem claro, só que a gente fecha tudo A gente pode dormir o máximo possível, né, meu bem? Exatamente Agora eu estou saindo Agora é bem cedo Bem cedo Inclusive É umas sete horas da manhã, galera Exatamente Mas, amor Um beijo Vou ficar com saudade, viu? Beijo, meu amor De noite eu tô aí Tchau Galera, seguinte Cheguei aqui já na casa do Enaldinho E ó, eu já tenho aqui o integrante da Elo na minha frente Vocês sabem quem é? Vou dar um tempo pra vocês chutarem aí nos comentários Três Dois Um Ó, quem é? É E aí, Bel? E aí, Bel? E aí, cara? Tudo bem com você? Tudo ótimo, cara Tudo ótimo Inclusive, a gente tá se cumprimentando Mas a gente já se viu durante o dia Sim, a gente tá o dia inteiro junto aqui Pois é A gente já gravou durante o dia, galera Eu tô, na verdade, a gente já tá no final das gravações aqui Eu acabei não gravando chegando Porque a gente já chegou na correria Tava chovendo A gente custou pra fazer alguns vídeos Mas deu tudo certo E o que eu tô falando pra eles, Biel É o seguinte Ó, nem você Quando você liga a câmera Já imagino que não deve ser uma coisa tão assim, né? Ó, não, ó É o seguinte Eu estou falando pra galera Que o Grupo Elo Foi embora da mansão lá na Bahia Né? Mansão de praia E voltou pra casa do Binaldinho Tá E o que você quis dizer com tudo isso? Eu quis dizer, Biel Que as trollagens vão voltar aqui Entendeu? Se eu tô aqui, não vai ser comigo Se eu tô aqui, não vai ser comigo Ô, Biel Se eu tô aparecendo no vídeo No início Que eu já sei que não vai ser comigo Ó, nesse vídeo Não vai ser Esse vídeo é mais pra explicar A galera como tá funcionando As coisas aqui dessa vez Entendeu? Porém As trollagens vão voltar Mas isso também Se a galera deixar bastante like, né? Porque se não tiver like A galera não vai querer lá Vocês querem like? Se você quiser like Então deixa o like Ó Você quer trollagem? Se você quiser trollagem Com o Grupo Elo Então deixa o like Tá bom? Deixa o like e comenta assim, ó Quero trollagens com o Grupo Elo Você vai me ajudar nas trollagens? Olha, eu te ajudo se você não me trollar Você tem que me prometer Que você não vai me trollar Ai, tá bom, Biel Você promete? Promete Tá, tá Mas só se você não me trollar também Não vou Tá bom De acordo De acordo Mas aí você vai ser meu cumpre Você agora em todas as trollagens Tá Vai me ajudar mesmo? Ajudo Ajudo Então fechou Então é o seguinte, galera Vamos, inclusive Eu vou mostrar o Enaldo Porque ele vai ter mais propriedade Pra falar Por que que o Grupo Elo Voltou pra cá Pra casa dele Entendeu? Pera aí que eu vou lá nele Licença Opa Bom que já tá aqui Os dois aqui dentro E aí? Do nada o cara me brota Com o celular na mão Eu tô gravando um vlogzinho Pra galera Explicando por que que a gente Não tá mais gravando Lá naquela mansão de praia Na casa de praia da Elo Entendeu? Você também tava lá, Marcelinho Você também tava lá Explica pra galera Por que que o Grupo Elo Voltou pra sua casa? Ó, negócio seguinte Respondendo que muita gente Também tem dúvida O Elo O Grupo Elo Não acabou Ele ainda existe Todo mundo Ainda faz parte do grupo Ainda continuam gravando junto Nós voltamos a gravar Na minha casa O que nós podemos Eliminar que também é Hello House É Hello House É onde o Aelo estiver Exatamente Onde estivermos reunidos É a Hello House Eu não quero dar spoiler Eu não quero dar spoiler Mas em breve Em um futuro próximo Terão novidades De outras Hello House Sabe uma Hello House Que eu pensei em fazer? Na neve Meu Deus Meu Deus Isso nem eu tava sabendo Você tem coragem? Eu juro Ah, tenho Mas nem eu tava sabendo Caraca Hello House na neve Mandando pra fazer Brincadeira de guerra De bolinha de neve Caraca Fazendo boneco de neve Ia ser muito louco Mas assim No momento Voltamos pra cá Em breve terão novidades Mas a Hello House Não acabou Nós voltamos aqui Temporadamente Em breve Fica no ar Fica no ar Fica no ar Até porque a gente Não pode dar spoiler, né? Enfim A Aelo voltou Pra casa do Enaldo Justamente por causa disso A gente não tinha Comprado aquela casa Naquela casa Não é da Aelo É, mas assim Foi alugada por um mês Mas nós podemos alugar outra Exatamente O legal da Aelo É isso É ser versátil É poder tá aqui Tá na Bahia Tá na neve Tá em Madagascar Você tem vontade de morrer Na fazenda Onde a Aelo estiver Aonde os integrantes De Aelo estiverem A Aelo estará presente Inclusive Nós precisamos sabe de quê? Um Elo Pet Elo Pet? Um Elo Pet Elo Passarinho Elo Hamster Elo Snake Meu Deus Não, não tem coragem Não Elo Musque O urso não tem como, Marcelo Um Elo Lobo Que Lobo de não tem como? Elo Musque Mas aí, calma aí, né? Aí a gente já tá falando De muitos dígitos Pra quem não sabe Elo Musque Um dos caras mais ricos do mundo, né? É o cara mais ricos do mundo É, ele é dono da Tesla Que é esse carro elétrico Inclusive Por que você não compra um carro da Tesla? É elétrico Pô, mano Eu tô, eu tô apertado Tendo que vender meus carros Tá querendo comprar Tesla Pô, mano Mas o carro é elétrico Pra gente dar uma volta Dar um rolê Mãe, I8? Não sei se é Tesla I8, a BMW I8 é legal É elétrico Você gosta da I8? Eu acho top Você gosta da I8? Ah, eu gosto mais do... Ah, aquele... Então... Cavalo, cavalo Ah, eu sei qual que é Pangaré Não, Breno Não, é a Ferrari, Breno Ah, pô Ferrari, mano Pangaré Ela começa um pé de pano, mano Eu gosto daquele... Muuu E você, Breno Qual que é o carro que você vai pegar pra galera? Então Não tinha nem falado com a galera ainda, mas... Urus 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 Sabe qual é o Urus? A Lamborghini O ASV mais cara do mundo, né? Mais cara Mais potente Mais bonita Ai, eu sou apaixonado E você, Marcelo? Pra gente, pra quem não sabe Marcelo não tem uma nave É Eu vou atualizar, né? Eu vou pegar o mesmo modelo Só que mais novo Quando eu não sei Mas vai acontecer Agora eu te pergunto Por que que o papo chegou em carro? É Ô, mano É por causa do Elon Musk Ele tava produzindo a selo Ele virou o Elon Musk Olha pra vocês verem Será que a Elo também vai ter um carro oficial? O Elo Car Elo Car Elo Drive Caraca Não, Elo dá pra colocar várias coisas Elo Car, Elo Pet, Elo House Que isso, Marcelo? E se a gente, de repente... Achei que você tinha visto a aranha aqui, Marcelo Se a gente, de repente, fizesse uma competição Onde quem fizer o melhor sanduíche vencesse E ele seria apelidado como... Elo Burger Meu Deus do céu E a gente abre... Elo Pizza Uma hamburgueria Ele até caiu, gente Então... Eu acho que vai rolar o Elo Burger Enfim, ó Só explicando pra galera É isso que vai acontecer A Elo está onde a gente estiver Entendeu? Por isso que a gente não está mais naquela mansão A Elo A gente agora tá aqui Voltamos aqui pra casa do Donaldinho Mas... Em breve, novidades Certo? Muitas Muitas E muito em breve, inclusive Enfim, galera Quando eu voltar pra casa Eu volto com vocês aqui Galera, é o seguinte Cheguei aqui em casa já Na verdade, já é outro dia Mas... Eu queria agradecer vocês Que acompanharam esse vídeo até aqui no final Deixa bastante like aí Se você quiser ver vários vídeos com a Elo aqui no canal Fechou? Tamo junto, galera Não esquece de se inscrever no canal também Se você não for inscrito E de me seguir lá no Instagram É arroba Brener Mariano Entra lá que tem muita coisa top Eu posto muito vídeo Muito story Muita coisa top E troco muita ideia com vocês lá também Fechou? Então, não deixe de me seguir lá Inclusive lá Quando eu vou fazer uma live Ou alguma coisa assim Eu sempre aviso vocês Então, é até bom vocês me seguirem Pra ficar 100% Por dentro de tudo que acontece na minha vida Fechou? Tamo junto, galera Um beijo E tchau! Tchau!